A aula tá tão maneira, eu esqueci de botar pra gravar. Dá por três, dá por três. Dá por três, excelente, três. Dois não por três, e aí? Qual que vai dar? Dois... Terço. Dois em cima, três embaixo, dois terços. Seis por três, dois. Nove por três, três. Dois terços. Tá por cinco, tio, tá por cinco. Vai, 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 vai. Tá por cinco, tio. Por cinco, muito boa a observação, por cinco. Oi. Eu cheguei no sininho e tava indo. Eu perguntei, tá faltando alguém? Alana. Ah, tá, depois você vai lá fora. É, ela não... Eu passei por Camila no corredor, Alana, não tava. Definitivamente. Você foi num bebedouro, pegou um copo de água pra ela e não bebeu água. Meu Deus do céu. Quanta expertise, hein? Tá, vamos voltar aqui pro nosso foco. 75 dividido por 5 dá 15. E 120 dividido por 5 dá 24. 15 e 24 estão na tabuada do... 3. Muito bom. Eu tô gostando de ver vocês hoje. Verdade. Vamos lá. 15 dividido por 3... 5. Sim, o Alana não se empolgue. 24 dividido por 3... 8. E acabamos a simplificação aí. 28. Muita lúcia. Muita lúcia. 58. 58. 58. 5? 5. 90 e 144. E agora? 10. De 90 dá por 5. 8. 7. 9. 9? 9 dá. É por 9. Alguém falou 9, eu vou seguir a dica. 9. Hashtag fica dica. Em cima vai dar 10, beleza? Embaixo, 90 dá 10. Vão sobrar 54. Por 9 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Então fica 16. 10 e 16. Não é quem? Não. Não. 10 e 16. Não. Dá para simplificar? Da velocidade que eu estou toda... Dá por 2. Dá por 2. Dá por 2. 4 não dá. 10 não dá por 4. Por 2. Dá por 2. Por 2. Na moral, você é neurosa, né, Gabriel? Na moral, você é neurosa. Olha a boca, Gabriel. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8 de novo. 5, 8, 8. 5, 8 de novo. 5, 8 de novo. Tá bom aqui, Alexandre? Tá bom aqui, Alexandre? Tá. Todo mundo já. Brian, senta aqui, por favor. Estou a fim de me aborrecer para o seu aula tudo, não. Senta aqui. É, na segunda. Duas cadeiras na frente do PELP, gentileza. Está discutindo aí. Vê. Tranquilo. Amores, olha só. Para a gente somar ou subtrair frações, elas têm que ter o mesmo denominador, tá? Só posso somar quando o denominador estiver igual, ok? Na letra A já está igual, tá? E como é que a gente faz para somar? A gente soma os numeradores, né? Como somar? 2 mais 4, 6. E repete os denominadores, 9. 6, 9. Beleza. Acabamos? Não. Foi. É por isso que a gente está revisando a matéria dela toda, né? Então, olha só. Depois que a gente fizer isso, a questão está pedindo, ó. Simplificando os resultados quando possível. E nesse caso dos 6, 9, os dois estão na mesma tabuada. A tabuada do? 3. E o raciocínio está mais rápido, hein? Está ficando mais acelerado, hein? Os dois estão na tabuada do 3. Aí 6 dividido por 3. 2. 9 dividido por 3. 3. Já obtive o resultado na forma simplificada. E? Por que você não entendeu, Alana? Não, não. Ah, tá. Letra B é a mesma coisa, só que a subtração. O princípio é o mesmo. São iguais os denominadores? Sim. Então, repito o denominador e faço a conta só com os numeradores. 16 menos 7. 9. Escrevendo de mão trocada aí? Não vai vir e escrever assim. Cérebro vai dar nó, hein? Vamos lá. Também dá para simplificar por? 6. 9 e 15. 9 dividido por 3. 3. 3. 15 por 3. 5. 3. 3. Não. É o Itaú infernal. 65 graus de sensação térmica. Você quer que ele vá ventilador? Por uso. Ah, mas não vai, porque é da pandemia, todo mundo esperando o mesmo ar. Não vai fazer. Gente, vocês me lembraram de uma situação importante de ontem. Vamos lá, olha só. Na letra C, Amores. Na letra C, os denominadores são diferentes. E eu falei para vocês que existem os macetezinhos, para a gente deixar os denominadores iguais. Um deles é, quando os denominadores não tem nada a ver um com o outro, como esses aí, 5, 4, a gente pega uma fração e multiplica pelo denominador da outra e vice-versa. E quando a gente fizer isso, a gente vai ficar com o mesmo denominador das duas. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever mais três frações aqui. Porque são as duas multiplicadas mais o resultado. Não é isso? Melhor assim, porque aí não fica com os tracinhos. Olha só. A primeira fração eu tenho que multiplicar por quanto? Multiplicar por 4. E a segunda eu multiplico por? Denominador da primeira. Qual o denominador da primeira? Denominador. 5. Da primeira fração. Qual o denominador da primeira fração? 5. 5. Caramba. Caramba. Boladão, boladão. Vamos lá. 2 vezes 4. 8. 5 vezes 4. 20. Supercoco. Dá um tempo aí, Supercoco. Melhorou? Foi. Então, a primeira fração eu multipliquei. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda. É mais, não é isso? Vou repetir o mais. Resulta. Hã? Tá? Ó. Duas frações. Eu pego essa. Presta atenção. Multiplico pelo denominador da outra. Depois eu pego essa e multiplico pelo denominador da outra. Entendeu? Cada fração multiplica pelo denominador da outra. Os dois. O de cima e o de baixo, pelo mesmo número. Então, a primeira eu multipliquei toda por 4, que era o denominador da segunda. E a segunda eu multipliquei toda por 5, que era o denominador da primeira. Entendeu? Quero não, filho. Obrigado. Muito obrigado. 3 vezes 5 dá 15 na segunda. E 4 vezes 5 dá 20. Aí, agora, ficaram iguais os denominadores. Já é possível somar. Né? 8 mais 15, 23. E o de baixo, repete. Como 23 é primo, dessa vez não é possível fazer a simplificação. Nessa letra D, pessoal, eu vou usar o método um pouquinho diferente. Por quê? Nossa, a vontade de lônimo me contagia lá. É, legal. Você finge que aprende, eu finge que acredito, né? Sai comigo. Não, tá beleza. Pode ficar tranquilo. Pra mim não vai fazer falta, não. Faria pra você, vai fazer o quê? Olha só. Na letra D, amores, olha só. A primeira fração tem denominador 8. A segunda tem denominador 4. Tem alguma coisa em comum entre 4 e 8? 8 é múltiplo do 4, né? Então, olha só. Vocês concordam que quando um número é múltiplo do outro, eu consigo transformar o menor no maior? Só multiplicando? Eu não consigo transformar o 4 em 8? É diferente entre o 5 e o 4. Eu não consigo transformar o 5 em 4 nem o 4 em 5. Só multiplicando um pelo outro mesmo. Agora, no caso do 8 e do 4, eu consigo transformar o 4 em 8. Já que eu consigo transformar o 4 em 8, vocês concordam? Então, na fração que tem denominador 8, eu não preciso mexer. Eu mexo só nessa aqui. E se eu fizer vezes 2, ela já vai ficar igual à primeira? Certo? Então, nesses casos, quando um é múltiplo do outro, a gente não precisa multiplicar as duas frações. Basta multiplicar a fração do menor para poder obter o denominador da maior. Deu para entender? Deu para entender? Raciocínio? Deu ou não? Beleza. Não deu? Quem falou que não? Deu nada. Um é múltiplo do outro, a gente transforma um denominador no outro. Aí, uma das frações não vai precisar mexer. Tá? Então, aqui vão ficar, de novo, as três frações, né? As duas que a gente vai somar, mais o resultado. Então, vamos lá. A primeira ficou 7 oitavos. Ficou igual. Menos. Segunda. 1 vezes 2. 4 vezes 2. E agora já dá para diminuir as duas, não dá? 7 menos 2. 5 oitavos. Sem precisar fazer grandes coisas. Dúvidas? Não. Já vai ser feito a semana que vem. Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui, olha só. A letra E. Eu consigo transformar o 9 em 6 ou o 6 em 9? Não. Então, a gente vai seguir aquele método que a gente fez na anterior. A primeira fração eu vou multiplicar por quem? A primeira fração, bonito. O 6. E a segunda fração, o 9. Entendeu? Clica fora, clica fora, clica fora. A primeira fração, 5 vezes 6. 30, né? 9 vezes 6. 9 vezes 6. 54. 54. 54. Setor de terceiro, hein? Vamos lá. 5 vezes 9. 5 vezes 9. 6 vezes 9. De novo, é a mesma coisa que 9 vezes 6. 54. Somando. 30 mais 45. E o 54 repete. Pessoal, nesse caso aqui, dá para simplificar os resultados. Então, nós vamos ter que simplificar. É, mas é pior que é obrigatório. Não tem jeito. 75 e 54. É só somar os algarismos, Gabriel. 7 mais 5, 12. 5 mais 4, 9. Os dois estão na tabuada do 3. Então, eu consigo simplificar ambos por 3. É só colocar os resultados. Em cima da 25, embaixo da 18. 2. Tá ruim o bebedor aqui? Deve ter esquecido de ligar meu tomando. Tá bom. Vamos lá, gente. Posso ir para F? Posso ir para F. Olha só, F é a mesma esquema da de cima. 15 não dá para virar 4, 4 não dá para virar 15. Então, a primeira multiplico por 4. Que é a segunda por 15. Tem jeito. É só ir chegando nos resultados. Vou subir já, né? Subi a farruna aberta. Dá para ver já? Dá para ver já? Vamos lá. Primeira, 16 vezes 4. 15 vezes 4. 60. 3 vezes 15. Embaixo tem que dar o 60 de novo, né? 4 vezes 15 é 60. Aí é só fazer a conta. 64 menos 45. 19. 19, né? 1060 repete. 19 é número primo, graças a Deus. Não precisa simplificar, né? 12. Não precisa fazer a conta. O que é o professor? Incê sap... 19. nochmal- 20. 20. 21. 20. 20. 22. 21. 22. 21. Obrigada. Vamos lá, gente. Atenção, Brian. Olha só, pessoal. Nessa aqui, eu vou começar a simplificar antes de multiplicar para não obter números muito grandes. Então, aqui, por exemplo, eu percebo que o 15 e o 5 estão na tabuada do 5, certo? Então, eu vou dividir por 5 aqui, que vai dar 3. Vou dividir por 5 aqui, que vai dar 1. Beleza? Dividir por 5, 15. E o 5. Deu 3 aqui e 1 lá. Agora, entre o... Vamos lá, Alexandre. Entre o 3 e o 21, os dois estão na tabuada do 3 também. Então, eu posso dividir por 3, que vai dar 1. E o 21, dá para dividir por 3 também, que vai dar 7. Aí, aqui, gente... eu vou colocar, multiplicar somente os resultados. Então, qual o resultado que ficou em cima? 1 vezes 3. 3. E embaixo? 1 vezes 7. 7. Vou subir. Ficou 3 sétimos ali na primeira. Pessoal, olha aqui. Repara o 8 e o 16. 8 e 16 na tabuada do 8. 8 dividido por 8, 1. 15 e 25 na tabuada do 5. 15 por 5, 3. 25 por 5, 5. Agora, é só colocar os resultados obtidos em ambas. As simplificações. Primeira deu. Em cima, ó. 1 vezes 3. 3. Embaixo sobrou 5 vezes 2. 10. 10. Beleza? Cuidado que esse copo aí vai ser para você. Acho que esse copo aí está. Del, para quem esse copo aí... Vamos lá. Vamos a C. C, pessoal. Olha aqui. 20 e 40. Dá para dividir pelo próprio 20. É nada. 45 e 27 estão na tabuada do 9. Não botei os resultados. Não botei os resultados. Porque vocês dispersaram. Perderam a concentração. O que é também, né? 20 dividido por 21. Foi mesmo, hein? 27 dividido por 9, 3. Olha, o cheiro foi bravo. Mas está bom. A gente entendeu. 45 por 9 dá 5. 40 por 20 é igual a 2. Multiplicando os resultados, o que nós vamos encontrar? Olha aí. Só multiplicar os resultados. Com 1 de cima vezes 5. 5. Opa. Estou cheirando o cheiro. Estou sentindo. Parece bacon, não? É. 3 vezes 2, 6. Dependente, a gente gosta, né? Tipo, bacon ou vela 2. É, super discreto. Tipo assim, tablet. Estou acendendo o flash ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, Alana. Presta atenção aqui, ó. O que a gente está fazendo? Gabriel, Theo. A gente está simplificando antes de fazer a conta de vezes. Para não achar número muito... Para não achar número muito grande no resultado. Alcumé, Alcumé. Sempre aí, Alcumé. Aventa não. Tem que ver. Depois da qual que me taquei na cara dele. Simão, Alcumé. Oi. Peraí. É, eu estou tentando entrar pelo computador. Você aceita aí, por favor? Não entendi. Eu estou tentando entrar na aula pelo computador. Você aceita aí, por favor? Quem? Ah, você está tentando entrar na aula? Quando apareceu o barulho aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Beleza, foi. Não, entendi. Está tentando entrar por outra ponte. Então, olha só, gente. 36. Presta atenção. Eu tenho que simplificar com 1 de baixo, para poder diminuir os números. Aí eu percebo que o 36 e o 45, ou 1 de 5 e 1 de baixo, estão na tabuada de 9. 36 dá para dividir por 9. E o 45 também dá, está embaixo. Então, eu posso simplificar. 36 por 9 dá 4. 45 também dá por 9. Dá 5. Galera, aí perde a concentração, acabou. Ela não entende mais nada. Tá? Dividi 36 e 45 por 9. Achei os resultados aí. 42 e 35. Os dois estão na tabuada de 7. Então, eu posso dividir por 7. 42 por 7 dá 6. 35 por 7. Dá 5. Aí agora, na hora de colocar o resultado, eu multiplico só os números que eu achei depois do igual aqui. Entendeu? A primeira fração ficou 4 e 5. Na segunda, ficou 6 e 5. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo 6. Vou botar aqui. 24. Entendeu? E aqui, 5 vezes 5. Aqui. Acabou. É o volume do cúbido para o elebítero e unidade de massa. É hoje. É da prova. 9 e 2. Pessoal, agora eu vou fazer a chamada. São duas aulas. Minha aula vai ter 10 e 20 hoje, né? Vou fazer uma chamada aqui de jogo rápido. 9 e 6. 9 e 6. требo. Braian. 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 É só uma chamada aí, gente, por favor. Deu 18, né? Ágata, Alexandre, Alexandro, Alice, Alana, Brian, Enzo, Gabriel, Giovanni, Guilherme Martins, Guilherme Medeiros, Gustavo, João Duarte, João Pedro, João Pedro, por exemplo, João Vitor Almeida, presente, João Vitor Fernandes, presente, já está em tempo, Caíque Rodrigues, Sereno Caí, Luane, já botei a presença, Gustavo, valeu, Marcos, Marilena, Miguel, presente, Nicolas, presente, Nicolas, está aí hoje? Online, não. Está não, né? Não. Aiana, Renato, Robson, Leandro, Samuel, presente, Del, Vitória, Vou botar a tela. Pessoal, só um segundo, por gentileza. 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 Obrigado. Estou apresentando o pessoal de casa, né? Alguém... Bota aqui em cima, bota aqui em cima, uma hora o dono aparece. Falei aqui em cima. Fala não, cara. Fala não, cara. E aí... 114. Mas não pode, sabe o que é isso, né? Alexandre, vai. Presidente. É, mas não vou mesmo. Perigoso, né? Theo, levanta e joga fora. Obrigado, né? Theo, você não é brincadeira, não. Fala logo. Obrigado. E aí, já passou. Quero acabar essa parte de frações que eu zelo. E tudo de respeito a frações, entendeu? Então, 9h16, 9h16. 9h16. 10h16. Eu já ensinei potenciação para vocês Potenciação em raiz quadrada Potenciação em raiz quadrada Mas tem potência de fração Posso? Todo mundo copiou o enunciado? O que é? 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 A espadação é muito difícil. 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 O que é que você está? 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 O que é que você está?